Baby, compre o jornal e vem ver o sol Ele continua a brilhar, apesar de tanta babaridade Baby, escuta o galo cantar, a aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar, amanhe o céu, o pensamento O poeta está vivo, com o sesmo e o juventud Ai, o Bolsonaro, a grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo, com o sesmo e o juventud Se você não pode ser o fute, seja pelo menos humana Quando o papo é seu rebanho chegar, não tenha pena Todo mundo é parecido, quando sente dor Mas não é só meio-dia, sou que está pronto pro amor O poeta não morreu, foi ao inferno e voltou Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo, com o sesmo e o juventud Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo, com o sesmo e o juventud Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Como veneno, com o sesmo e o sent znaczy Se inscreva no canal. Vou mudar o mundo, com o senso morri hoje em vento Amém